Nesse duelo que ficou famoso pela rivalidade, desta vez não teve abacaxi, aquele do jogo da primeira fase. Dessa vez teve muita emoção e muitos gols. Quem fez o primeiro foi o Iranduba. Gisele cruzou, Moara desviou para o gol, Hulk 1x0. No primeiro tempo, o Iranduba foi melhor, mas não conseguiu chegar ao segundo gol. No segundo tempo, o 3B começou melhor e empatou o jogo nessa cobrança de falta perfeita da Bianca. Não deu tempo nem para comemorar. Na jogada seguinte, Camila cruzou, a bola passou por Elisa, mas não passou pela Mari, Hulk 2x1. E quem achava que o 3B não ia reagir, se enganou. O 3B mostrou sua força e foi em busca do empate. Duda aproveitou a sobra e empatou o jogo. É apenas trabalho, né? A gente sabe do nosso potencial, a gente sabe do potencial delas, mas a gente levantou a cabeça, só fez aquilo que a gente trabalhou. Nada mais além disso. Eu já conhecia o trabalho do Tielo há algum tempo. Conheci algumas meninas do 3B e sabia que era uma equipe muito organizada e que seria muito difícil o jogo. Dois a dois no primeiro jogo e a decisão vai ficar para o próximo sábado na Arena da Amazônia. Só a vitória interessa para o 3B levantar um título inédito. Empate ou vitória do Iranduba, o Hulk conquista o heptacampeonato. Tielo do Iranduba, o Hulk conquista o heptacampeonato.